Brasília ao vivo aqui na Rua das Figueiras, em Águas Claras, onde houve um vazamento de gás GLP. Ali atrás, neste momento, o Corpo de Bombeiros junto com a equipe da Supergás Brasil está fazendo a contenção do gás. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, houve o vazamento da tubulação de água. Nós fomos acionados para um vazamento de GLP. As equipes do 25º Grupamento, que opera aqui em Águas Claras, chegaram e verificaram que havia um grande vazamento de gás devido à expulsão do aterramento do tanque de GLP. Essa expulsão provavelmente decorrente de um vazamento de água, que a gente conseguiu visualizar junto. A equipe da Supergás Brás e da Caesb foram acionadas. A equipe da Supergás Brás efetuou o reparo retirando a mangueira que havia rompido, reinstalando outra com uma válvula e aí eles fecharam o vazamento. Os bombeiros informaram que eles não fizeram a evacuação dos arredores por conta da política de isolamento social imposta pelo GDF e que uma evacuação geral causaria muita aglomeração. Apesar disso, eles fizeram todo o isolamento da área e agora estão fazendo o trabalho de contenção junto ao equipe da Supergás Brás e da Caesb, que está também aqui para fazer o apoio. Henrique Martins, agora são 3h30 para o Brasil Alho Vivo.